Olá meus amigos, eu espero que todos vocês estejam ótimos. Meu nome é Pedro, esse aqui é o canal Play Art. Estou trazendo hoje para vocês um pequeno tutorial sobre a música Moreninha Cor de Jambo, de John Carrera e Pardinho. Essa é uma música composta sobre o ritmo Corta a Jaca. Eu vou estar falando sobre ele aqui nessa aula também. Esse é um ritmo que eu considero muito importante no desenvolvimento da técnica da mão direita. Caso não seja, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu vou tocar a introdução e fazer as explicações agora. E lá no final do vídeo, como eu sempre faço, eu deixo a primeira estrofe para vocês verem as cifras e também as execuções. Então vamos lá! Inicialmente falando um pouco sobre o ritmo Corta a Jaca, vou tentar dar algumas instruções para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento. Eu considero um ritmo de extrema importância e fundamental também para que você adquira técnicas que serão necessárias mais adiante. Por exemplo, na aplicação de um recortado ou pagode, como vocês queiram chamar. Nas modas de viola também são bastante comuns. E também nós temos algumas peculiaridades, vamos dizer assim, na sua execução. Primeira coisa, você precisa entender que os dedos da nossa mão direita, eles precisam estar bem pareados, retos e colados um com o outro. Nós começamos fazendo um movimento descendente e preferencialmente atingindo aqui os pares oitavados. Entenda que esse seu dedo médio é como se fosse um eixo central aqui do movimento da sua mão. Então é um movimento mais forte e mais firme também. Ele é a cabeça do compasso. Na sequência nós temos um rasqueado, que é uma técnica oriunda do violão flamenco. Existem vários modelos, várias formas de se executar o rasqueado. E algumas delas são com os dedos mais abertos, em esse formato de leque, soltando realmente os dedos sobre os pares. Outra forma de se executar é a que eu chamo de semi-aberto. Os dedos ficam levemente separados. Esse aqui é muito comum nas modas de violas. Mas, como eu disse, a peculiaridade do ritmo corta-jaca, ela incide sobre esse movimento, né? Porque ele vai ficar bem colado e fazendo um giro dos dedos sobre os pares. E aqui nós temos um movimento de rotação no nosso braço. Entenda que nós executamos vários tipos de movimentos, tanto no braço quanto nos dedos. E esse aqui é um movimento de pêndulo, muito comum. E também o movimento de rotação é extremamente importante para a viola caipira. Então, entenda que quando você faz esse giro, você vai movimentar o seu braço. E girando, aqui os dedos sobre os pares, como se estivesse esfregando mesmo, ó. Ele vai rastelar as cordas. E na sequência nós vamos abafar. E quando eu abafo, isso é muito importante, para que você desenvolva a técnica, que é fundamental. Você não consegue fazer um batido, ter uma boa expressividade no instrumento, se você não tiver a técnica. Então, ela só auxilia o músico. E no caso desse abafado, ele sempre é feito com a parte superior do dedo polegar. Então, é a parte de cima mesmo. Então, é por isso que quando você faz o movimento de rotação, o polegar deve estar bem próximo aos outros dedos, para que você realmente consiga parar todos os sons. As cordas precisam ficar mudas. Então, isso daqui faz com que ela perca o ângulo de contato aqui com a madeira do tampo do seu instrumento. E caso você não faça corretamente esse movimento, olha só o que vai acontecer. A dedeira vai começar a bater aqui no tampo do seu instrumento. Esse aqui é um dos principais problemas que o aluno enfrenta quando vai aprender o recortado. E eu acho interessante, é interessante você aprender a fazer isso daqui antes de chegar lá, porque senão você vai sofrer muito. Então, daí se dá a importância de aprender alguns ritmos, enriquecer o seu repertório, para que quando você chegar lá na frente, que você for fazer o recortado, você tenha técnica, você tenha domínio de tudo aquilo que é necessário para que se tenha uma boa execução e uma boa qualidade sonora. Minha recomendação, treine separadamente esse movimento até você pegar o jeito. O terceiro movimento do corta-jaca é ascendente. Nós vamos subir e realmente com a dedeira projetando o som aqui nas cordas oitavadas. Movimento bem firme e seco. E o quarto movimento também para baixo, da mesma forma como executamos o primeiro. Aqui os dedos indicador médio anular, ferindo as oitavadas, né? Então, desde o início ficou assim. Primeiro movimento, segundo, terceiro, quarto. Agora, o quinto movimento vai ser um outro, rasqueado, abafado, e vamos terminar subindo. Então, esses são os seis movimentos que compreendem o ritmo corta-jaca. Então, fica a dica, caso você não conheça essa batida, faça inicialmente de forma lenta. O primeiro movimento é um pouquinho mais forte que os demais. Então, a dica também, force um pouco mais no primeiro. Você vai ter um destaque e uma orientação melhor quanto a execução. Então, é uma escala duetada, na tonalidade de Mi maior. Então, são exatamente esses pontos aqui que nós vamos estar trabalhando no decorrer do solo. Casas nove e dez. Vamos tocá-las juntas por cinco vezes. Sete e nove, apenas uma vez. Retornamos para nove e dez, mais duas vezes. Sete e nove, uma única vez. Cinco e sete, duas vezes. Quatro e cinco. Cinco e sete, duas vezes. Quatro e cinco, uma única vez. Dois e quatro, duas vezes. Zero e dois. Vamos deixar o primeiro par livre. É o primeiro ponto da escala duetada. E dois e quatro para finalizar essa tablatura. É o seguinte, pessoal. Esse trecho aqui todo, ele se repete. Está anotado na frente duas vezes, certo? E justamente indica isso. Vamos fazer de novo. E na velocidade real dela, nós temos mais ou menos esse tempo. Continuando para a próxima tablatura, ainda na escala duetada, casas quatro e cinco, nós vamos tocar juntas por cinco vezes. Cinco e sete, uma vez. Sete e nove, mais cinco vezes. Nove e dez, uma vez. Onze e doze, três vezes. Nove e dez, três vezes. E sete e nove, uma vez. Tudo junto, um pouco mais lento. Para finalizarmos, temos um arpejo aí na pestana de si maior. Então, todos esses números sete fazem parte do acorde. Para facilitar o processo, vamos deixar o dedo um travado aqui na casa sete. É bem simples também. Nós vamos tocar no quinto par, quarto, terceiro, segundo. Sem soltar a pestana, eu vou usar o dedo quatro no segundo par, casa dez. Depois eu já posso tirar, não vai ter mais função para mim. Eu vou subir a dedeira, tocar no terceiro par, novamente na casa sete. Por isso que não pode tirar a pestana. E vamos finalizar também no terceiro par, na casa oito. Vou fazê-lo inteiro, em um andamento mais lento. E se quiser, pode me acompanhar. Muito legal para estudar, sim. Essa nota é bem prolongada. Vamos retornar, repetir tudo. Novamente, vou prolongar ela. Ela vale quatro tempos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pode deixar fixo, ó. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil. Caso você deseje fazer parte do meu grupo de estudos, entre em contato comigo através do número de WhatsApp, que está anotado na descrição desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.